Muito bom dia pra você Igor Santiago, pra você Gerliezer Paulo, pra todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News, todo mundo ligadinho aqui na grande jogada. Tô chegando com o noticiário do Dragão que entra em campo hoje, 4 horas da tarde, no estádio Antônio Ascioli, pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Mais uma partida do Dragão em casa, buscando a segunda vitória consecutiva na competição. O treinador Humberto Louser finalizou ontem a preparação da equipe pra essa partida de hoje. E uma única dúvida que ele deve ter é a formação do ataque do Atlético. Até a atividade de quinta-feira, ele usou a formação ali no ataque com o Ian Hurtado, Luiz Fernando e o Janderson. Já nessa última atividade, o Hurtado não participou dos treinamentos, ele ficou na academia realizando um trabalho de fortalecimento. E ele jogou com o Luiz Fernando, fazendo o papel ali de centroavante. Então ele colocou o Luiz Fernando centralizado, o Janderson pela direita e o Alejo Cruz pelo lado esquerdo do ataque. Então essa é a única dúvida do Atlético pra essa partida de hoje. Pro jogo, ele vai contar com a volta do volante Gabriel Baralhas, que cumpriu, que não jogou contra o Internacional por questões contratuais. Outro retorna do lateral direito, Bruno Tubarão, que deve assumir a vaga na posição, porque o Maguinho está suspenso. Na zaga, ele não vai contar com o zagueiro Pedro Henrique, que saiu lesionado da última partida. Mesma coisa do Dereck. Os dois estão entregues ao departamento médico com problemas musculares pro lugar do Pedro Henrique. O Louser deve escalar o Luiz Felipe ali pra formar a dupla de zaga junto com o Adriano Martins. Com isso, provável escalação do Dragão pra partida de hoje deve ter Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, Adriano Martins e Luiz Felipe na zaga, Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio de campo, com Gonzalo Freitas, Houdini e Joel Campbell no ataque. Vou colocar o ataque da última atividade com Janderson pelo lado direito, Luiz Fernando centralizado e Alejo Cruz pelo lado esquerdo. Essa deve ser a provável escalação do Atlético para a partida de hoje. E o treinador Humberto Louser falou justamente sobre essa semana de preparação que ele teve sobre esse jogo contra o Juventude. É claro, uma semana aberta, mas um pouco mais enxuta, né? Até porque no dia que a gente pôde fazer um trabalho mais aquisitivo foi na quarta-feira, respeitando a recuperação dos atletas que jogaram. E já a partir de quinta tendo um cuidado, né? Pra que a gente não pudesse passar essa carga pra que os atletas consigam chegar no jogo com, como a gente diz, né? Com o tanque cheio. Como você bem frisou, um jogo decisivo e daqui pra frente todos terão essa importância pra nós. Mas nós exploramos bem essa semana, né? Conseguimos ser muito produtivo em tudo aquilo que a gente precisava fazer de ajustes pra que a gente pudesse ir a campo. Como eu falei na entrevista pós-jogo contra o Inter, que a única certeza que a gente tinha, que a gente precisaria e iremos precisar jogar muito melhor do que jogamos contra o Inter pra poder vencer o Juventude. Juventude é esse que vem fazendo uma excelente campanha, uma equipe muito sólida que manteve uma base do ano passado, reforçando pontualmente, estão agregando valores. Então, uma equipe que tem conseguido jogar bem, tanto dentro do Jacone e fora de casa, conseguindo o resultado expressivo, eliminando o Fluminense na Copa do Brasil, vencendo agora o Atlético Paranaense, que vem fazendo uma boa campanha também lá em Curitiba. Então, vai exigir da gente uma organização, uma intensidade muito alta nas nossas ações, seja ela ofensiva ou defensiva. Então, foi isso que nós trabalhamos ao longo dessa semana. Ajustando aquilo que a gente precisa melhorar como equipe, pra se tornar uma equipe cada vez melhor e equilibrada, e entendendo aquilo que nós precisamos neutralizar de ponto forte do adversário, e também aquilo que a gente entende que a gente vai precisar explorar, que entendemos da fragilidade do adversário. Então, a equipe está muito bem preparada, finalizamos agora pela manhã essa preparação, e a expectativa é que a gente consiga levar pra amanhã, durante o jogo, tudo aquilo que nós colocamos como conteúdo, como trabalho e como ideia de jogo, pra que mais uma vez consigamos o nosso objetivo, que é a vitória. Tá aí a fala do Humberto Louser. Os ingressos pra essa partida seguem sendo vendidos pelo portal ingressosa.com, e nas bilheterias do estádio Antônio Ascioli, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia. Torcedor com a camisa do Atlético paga a meia entrada. Só se o torcedor tem direito de levar convidados pra esse jogo, só se o torcedor premium pode levar dois convidados, só se a torcedora e só se o meu dragão podem levar um convidado, cada um pra partida de hoje, 4 horas da tarde, no Antônio Ascioli, Igor. As informações do dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho goiana.